Deirru da Erratso, a gente vai saber agora o que é que o Milton separou de bom hoje, Milton. Muitos preços excelentes, né? Em relação, por exemplo, podemos começar aqui com o Leganza, um motor 2.0, 16 válvulas com ar, direção, dupla airbag ABS. É o melhor carro da linha Deirru. Quanto você faz esse carro? Preço excepcional, 34 mil reais. É o mínimo? É o mínimo que eu posso fazer, porque é um preço excepcional. 34 mil reais, o carro completo também, né? Completo, completo. Agora, vamos falar um pouquinho do Teres? Teres, é um carro que tem tração 4x4, ar-condicionado, direção hidráulica, tração full-time, tempo integral, que dá para a gente fazer com um preço muito especial. Que ano é esse aqui? 98,98. Por quanto? 25 mil e 500 reais. 25 mil e 500 reais, aqui tem o Lanus. O Lanus, esse é um carro 1.6, 16 válvulas, com ar-condicionado, direção, trava, um carro fantástico. E com um preço impressionante. Vamos ver o preço impressionante, hein? É, 16 mil e 500 reais. 16 mil e 500 reais que ele vai fazer por 16 mil, não vai? Esse, vem para cá que a gente conversa. É, tem que falar com o chefe ali, gente, tem que falar com ele, mas vem aqui que vai sair um bom negócio. Aqui, Cori. Cori é um carro muito bom para as vias urbanas. Que ano é esse aqui? 95,95. 95,95. Dá para a gente fazer por 5 mil e 500 reais. 5 mil e 500 reais, que também eu tenho certeza que vindo aqui conversando um pouquinho. Nós sempre conversamos, né? Tem um chorinho aí, né? Aqui, vamos mostrar qual agora? O Gramuvi? O Gramuvi. O Gramuvi é um carro 1.5, 16 válvulas, ar, direção, vidro, trava, completinho. Nós podemos fazer por 19 mil e 500 reais. Bonito esse carro também, né? Excelente. 19 mil e 500 reais. Sabe o que você faz? Vem até aqui, traz o seu usado, que eles vão aceitar como parte de pagamento, inclusive para comprar qualquer um desses carros que a gente falou aqui agora. Sem dúvida. E para 0km? 0km nós estamos com preços especiais, excepcionais. Um preço muito bom. Tem que vir aqui para ver. E tem parcelamento também? Tem. Entrada de 20% até 36 vezes. E eles trabalham todos os dias, de domingo a domingo, na rua Guaicurus, 181, aqui na Lapa. Tem o telefone que é o? 3675-2555. Não perca essa oportunidade. Veio da rata. Venha.